Gente, olha só, pequenos produtores rurais aqui, próximo à primeira lagoa, estão amargando aí prejuízos com os ataques, sabe do que, gente? De quem? Das capivaras, é isso mesmo, com essa estiagem aí, as lagoas não oferecem aí a alimentação em abundância, né? E com isso, as capivaras estão migrando para outros pontos da cidade em busca de alimentos, inclusive, tem ido parar em algumas hortas aqui de Três Lagoas. O Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente, falando sobre esta situação. Estamos na Asprofolhas, uma associação de pequenos produtores rurais que arrendam cerca de 3 hectares para o cultivo de hortaliças, verduras e legumes. Além de enfrentar a estiagem, agora esses produtores estão amargando prejuízo com ataques de capivaras. A situação aqui está caótica, né? Porque as capivaras não dão paz para a gente, né? Elas estão sentindo falta do alimento que não tem lá na primeira lagoa e elas estão vindo invadir a horta aqui. A gente já fez de tudo já para tentar coibir elas de entrar aqui dentro, mas não tem jeito. O bicho com fome é difícil, entendeu? É complicado, então a gente espera aí. A medida dos órgãos competentes aí para ver se ajuda a gente, né? Pelo menos para tratar delas ou remanejá-las para um espaço natural delas lá nos parques nacionais que tem aí onde leva, né? Pensar na gente aqui também, que tem a primeira lagoa que já está cheia de capivara. Não é só a lagoa do centro da cidade que tem capivara não, aqui também tem e está causando problema e prejuízo, né? A gente, com o nosso associado aqui, vive dessa terra aqui. Então quer dizer que se elas virem estragar, nós não vamos ter nosso ganha-pão daqui 30 dias, entendeu? As capivaras habitam a primeira lagoa e chegam a caminhar quase um quilômetro até esta horta. Na produção do vizinho, elas acabaram com a cana que serviria de alimento para os bovinos. Os produtores até cercaram, mas elas forçam a entrada, trazendo prejuízo. A exemplo disso é a produção da pimenta bodinho, que não é o alimento das capivaras, mas elas passam pisoteando, quebrando uma produção de seis meses. O tanque de reservatório também foi alvo das capivaras. Elas furaram a lona, prejuízo em mais de 3 mil reais. O produtor mostra a bananeira em que os animais quebraram. E para evitar os ataques, precisam investir em segurança. Fogos de artifício e até guardas, como explica o produtor rural Leandro Douglas. A gente mostrou lá a cerca, a gente já fez uma cerca ali viva e estamos pondo uns paus ali para tentar inibir, coibir elas de entrar aqui, porque toda vez que entra, arrebenta a horta. E toda vez que arrebenta, é um prejuízo. E assim, como o presidente disse, não tem, a gente já está de braços atados, a gente já não sabe mais o que fazer, né? Porque elas entram, vêm, quebram, quebrou, o prejuízo fica lá, como vocês já viram, né? Entrou aqui dentro do tanque do reservatório, fica o prejuízo. Então, ninguém ajuda a gente. E aqui são várias famílias que precisam disso aqui. Se amanhã elas entrar aqui e acabar com isso aqui, é mais de 20 famílias que não vai ter o pão para comer. Hortaliças, verduras e legumes. São mais de 20 famílias que dependem diretamente da produção dessas terras. Em média, um pequeno produtor ganha por mês entre R$ 1.000 e R$ 1.400. Neste mês de setembro, os produtores já estão amargando o prejuízo, como explica o presidente da associação. Nós não vamos tirar nem R$ 1.000 cada um, porque vai ter a despesa calona, a despesa com o guarda que a gente está tendo que colocar, com os fogos, que não é barato, entendeu? Que todo dia vai uma caixa ou duas para espantar elas. Então, vai reduzir bem a nossa renda esse mês, né? E se continuar assim, no mês que vem, nem renda não vão ter, né? Porque se elas começarem a destruir mesmo de verdade, aí não tem o que colher também, né? No mês que vem, né? Como não há predadores naturais das capivaras, os produtores estão sem poder fazer nada para conter os ataques. E esperam que a prefeitura tome alguma providência. 50, pelo menos 50 capivaras aqui dentro nós já vimos já. Agora, dizia-se que tem de 50 a 60, né? Ali. Mas tem muita capivara mesmo, então é muito isso aí. Isso aí tem que levar, quer deixar, deixa um pouquinho, entendeu? Mas só que tem que remanejar, né? Ou tratar dela, sei lá. Os órgãos competentes que vão saber o que eles vão fazer dessas. O que não pode é elas ficarem invadindo nossa propriedade. Cada vez nós nos cercando mais, tendo que gastar para fechar. É terra arrendada, não é terra nossa. A gente tem que ficar se cercando, gastando dinheiro se cercando, não. Se protegendo de um trem que não devia estar aqui, entendeu? Devia estar lá no lugar dele, no habitat natural dele, que é lá onde tem comida. Porque ali na beira da primeira lagoa é igual um deserto. Não tem nada para comer com essa seca que está acontecendo. Então vamos pedir para eles terem bom senso aí de estar ajudando a gente. Porque aqui só tem trabalhador. Aqui ninguém é bandido. Então...